Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um tratamento rapidinho que é super nutritivo e hidratante Eu tô com muito fiozinho novo na cena e fica bem ressecado, precisando repor Então, dois produtos que são caseiros e que ajudam bastante é o óleo de coco e o mel Então, duas colheres de mel, uma colher de óleo de coco e mistura na máscara que você vai fazer E o resultado é incrível Então, se você quiser conferir esse tratamento caseiro, pra dar brilho, como é que tá os fios e devolver o balanço É só continuar assistindo o vídeo Bom, gente, vamos lá Os dois componentes vocês já conhecem bastante O óleo de coco, ele é o melhor óleo nutritivo, 100% natural, orgânico, pra você fazer qualquer tratamento E não precisa usar muito Uma colher é suficiente pra você aplicar no cabelo e ter um bom resultado Então, ele é muito, muito nutritivo E o mel, ele é bem hidratante, ele é umectante e muito doador de maciez e de brilho Então, eu tô, sim, precisando dar esse tratamento aí no cabelo Tá bem ressecado, com muito fio pra cima, muito fio novo nascendo Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, como que eu fiz? Eu misturei a máscara, uma colher de mel e duas colheres de óleo de coco E aí, eu misturei bastante Apliquei no cabelo depois do shampoo Enluvei, que é esse movimento aqui E fiz a pausa Deixei 15 minutinhos e eu já vou mostrar o resultado pra vocês Ó, gente, eu vim mostrar pra vocês o resultado Mas, eu gostei bastante porque ele não deixou pesado O fio tá bem leve, bem macio Eu vou mudar a iluminação porque assim você não vai perceber brilho Peraí Ó, essa aqui é a outra iluminação Só pra vocês conseguirem ver Que ele hidrata muito, nutre bastante Ó, deixa bem brilhoso, bem macio O cabelo fica super maleável Esse tratamento é indicado pra cabelo seco, coroso Porque ele alinha bem o fio Vou mostrar pra vocês atrás Então, o resultado é muito bom Deixa muito sedoso Eu faço uma vez ao mês esse tratamento com o óleo de coco e o mel E o resultado é muito bom E ele é muito bom pra você fazer depois de progressiva Depois de pintar, depois de butox Porque ele vai meio que rejuvenescer o fio Gente, o resultado é maravilhoso Eu super indico pra vocês Façam em casa A gente sempre tem esses dois componentes, né? Então é isso Eu fico por aqui Deixo essa dica baratinha e rapidinha Pra você tratar seu cabelo em casa Não esquece de se inscrever no canal De deixar aquele joinha no vídeo E comenta aqui como você costuma utilizar O óleo de coco e o mel Tá? Que eu quero saber Uma dica aí de vocês Beijo grande Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo